Olá, tudo bem? Gente, eu tô chegando aqui na Itaipu Isso é Não tem alguma entrada estudante? Não Dona de casa mesmo Ok, de qual estado? São Paulo? Podia ter desconto, né? Pra dona de casa Eu acho que é as duas e meia Que é o próximo horário Ficou 81 reais Tudo bem Vamos juntos Já comprei Vamos lá embarcar Pessoal, bom dia, agora sim Eu cheguei A meia atropelada Que eu achei que o ônibus já tava saindo Mas ainda tem uns 15 minutinhos Vamos conhecer Hoje fazer um tour Um tour panorâmico de ônibus E também depois Vamos conhecer juntos Porque eu não conheço ainda O refúgio ecológico Tem um monte de De animais É muito legal Pessoal, espero que entrassem Espero que entrassem No ônibus Nós temos que passar no detector Tá? De metais Vamos nós No ônibus Vamos juntos Mais uma aventura Angela pelo mundo Vamos lá 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 Eu estaria aqui Com a gente Para mais duas paradas E no nosso aleator Se vocês tiverem alguma Vamos lá Se inscreva no canal. 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 É muito bonito, gente. Vale a pena, hein? Conhecer essa maravilha. Usina de Itaipu, binacional. Fantástica. O vertedouro, né? Coisa mais linda. Imagina isso aí cheio d'água. Que lindo. Deve ser fantástico. Ele é uma estrutura de segurança que a gente tem aqui na nossa usina, né? Por isso, ele só abre em situações emergentiais. E aí, a gente tem que ver. 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 A gente tem que ver. E aí, 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 a gente tem que ver. 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 aqui, a gente tem que ver. E aí, a gente tem que ver. 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 a gente tem que ver.